Música 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 Ovo do mame se lê a Ego que ibi a bela de sonde mambua Ego nago luchime Ayo, ooo Ambalo caralê o lelo Ego munganjibé Nago simu o cuo Ojogo ojogo Ayo, ooo Ambalo caralê o lelo Ego munganjibé Ovo do mame se lê a Ego munganjibé Ayo, ooo Ovo do mame se lê a Ego munganjibé Nago simu o cuo Ovo do mame se lê a Música 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Nenê uen uenê, dazi uenê, mocha chocô uenê Tali senhor quengo, nene uwu связe Nenê uenê, dazi uenê, dali convicted valặc Gaul, banca chocô npanca O que é isso? Est Almighty Meleixe é júss rivals Onde devemos ser bateria Ou qualítos bons vão estar embora Ele ficou mandado ! Nesperado mesmo E eu aqui, o homem ficou n Конечно Oh ai ali, o homem morro Descansou o homem Tudo é muito pai dos africanos Música 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 Música